Carleano Divulgações Pra formar um sururu No gaitaço do xiru É festa boa na noite inteira É no vaneirão É no xoxotão É nesse balanço Que eu canto e danço neste bailão É no vaneirão É no batidão É o xiru do sul Arrepiando no bailão Rasga-se fora Com o amigo ali dos carreteiros Puxa-se a gaita Alô moçada Isso aqui tá bom demais Não fica ninguém pra trás A mulherada é de primeira Que coisa de louco Tem loira, cigorena A sala fica pequena No balanço da madeira É no vaneirão É no xoxotão É nesse balanço Que eu canto e danço neste bailão É no vaneirão É no batidão É o xiru do sul Arrepiando no bailão Arrepiando no bailão, moçada É a nossa vaneira Gaúcha Atravessando fronteiras Por esse Brasil Do meu Deus Todo mundo dança Vaneira, vaneira Ninguém mais segura Esse nosso vaneirão Dançar juntinho é bom Agarradinho na donzela Daqui só saio Quando o dia clarear Eu não saio sem levar O menos o cheirinho dela É no vaneirão É no xoxotão É neste balanço Que eu canto e danço neste bailão É no vaneirão É no xoxotão É o xiru do sul Arrepiando no bailão É no vaneirão É no batidão É neste balanço Que eu canto e danço Neste bailão É no vaneirão É no batidão É o xiru do sul Arrepiando no bailão, moçada